Vem, bate na palma da mão Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Eu sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do seu jeito Te amei E você Meu amor foi Eu me doei Me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Diz Lembrei que me acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Quem é goiano, bota a mão pra cima e faz barulho Oh, barulho Oh, barulho Oh, barulho Oh, barulho Oh, barulho Oh, barulho Foi bonito, foi Foi intenso, foi Foi verdadeiro Mas, bem do zero Eu sei que fui capaz Fiz até demais Chiquis Do seu jeito Que eu pensei Que o meu amor foi mais profundo Me doei Me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você E o meu amor foi mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Eu quero vocês Hoje eu acordei Me veio a falta de você Quero ouvir Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Obrigado Obrigado